Bom, chegamos. É melhor eu entrar sozinho. E aí, quanto você vai querer? Acho que pode ser um médio. Barbie e eu dividimos. Você tem ideia do que você está fazendo? Eu acho que não. Então, me desculpe, mas por que você está fazendo? Só quero provar pra mim mesma que eu consigo terminar alguma coisa, sabe? Muitas coisas eu começo e depois encontro uma desculpa pra não terminar e aí desisto. É isso. Assim como nós. Ah, você também faz isso? Não, não, não. Você fez isso comigo. Não terminamos nosso encontro. Achei que estávamos nos divertindo, sabe? Até eu ter que ir pro pronto-socorro. É, eu me diverti. Bom, você disse que queríamos remarcar, mas você nunca ligou de novo pra mim. É, sabe o que é? Aquela época foi meio estranha pra mim. Eu estava interessada num cara e ele ficou interessado em mim. Ah, como é que foi? Ele perdeu o interesse. Ah, e aí buscou as drogas. É. Mas, olha, eu realmente errei quando eu não te liguei. E se eu falei que eu ia sair com você de novo, eu devia ter saído, né? Eu juro que eu vou tentar parar de fazer isso. Bom, talvez hoje seja a sua chance de concluir alguma coisa. É, pode ser. É mesmo? É. Eu espero aqui, você pega a parada. Vai, vai, pega a parada. Me faz lembrar a escola. Ficar assim numa garagem, tentando conversar com um doidão num colchonete sujo. Olha, eu não sou doidão, eu tenho orelha de abano e é por isso que eu deixo o cabelo grande. Cara, quanto bagulho tem aqui. Então tá. Quem tem coragem de olhar dentro daquela caixa? Olha só, quantos caras agradecidos assinaram o livro dela. Parece até que ela era a unanimidade da escola. Você está falando da mãe do meu filho. Ela fez o certo, dormiu com tudo que se mexia antes de formar família. Mãe do meu filho. Ah, que isso, Barbie, vai dizer que foi santa. Por que pensa assim? Ah, sei lá, o jeito que você olha e age e bebe e usa esse penteado sexy. Eu vou dizer uma coisa. Não que eu tenha orgulho, mas Pete foi o único cara com quem eu transei. Não. Eu sei que você transou com o Mike Pines. Eu transei com ele, ele não transou comigo. Tô com medo de saber o que significa. O que é isso? Eu não posso acreditar. Não pode, por quê? Matthew não usa drogas. Você não é fácil. Christine tem comida de lhama na garagem. O que está acontecendo aqui? Prefiro não comentar. É muito pessoal. É. Tudo bem, eu vou embora. Diz ao Tom que eu fui pra casa alimentar o meu lhama. Pode ir, se quiser. Ah, tudo bem. Não me importo de esperar com você. Ah, vamos ler a autobiografia e na acabada da Christine. Não sou heroína. A história de Christine Campbell. O que ela diz aí? Nada, só escrever o título. E como pode dizer que não é heroína? Voltei. A boa notícia é conseguir recuperar meu antigo capacho. A má notícia, não tem maconha. O quê? O que houve? Sei lá, eu acho que tinha me esquecido totalmente do capacho. O que é estranho, porque devo ter pisado nele umas mil vezes durante a mudança. Cara, cadê a minha droga? A droga? Ah, bom, é que ele não era traficante. É um advogado. Não, é que eu pensei que fosse traficante. Ele estava sempre ouvindo música alta e tinha uns adesivos estranhos no carro. Então... Que palhaçada é essa? Me trouxe até aqui pra nada? Desculpe, eu acho que só queria ficar um pouco com você. É isso. Droga de noite! Novamente, não consegui concluir nada do que eu queria e ainda estou cheia de larica. Então por que não jantamos? Estou ocupada. Você dedicou uma noite inteira pra arranjar maconha pra fumar na garagem. Olha só, eu sei, mas é que eu realmente tô ofendido pra minha casa, tá legal? Christine, você disse que quer terminar alguma coisa. Estamos em um carro sem fazer nada. E eu tô pedindo pra me deixar levar você pra jantar. E é só isso, só um jantar, não vai demorar muito. Não tem que me ligar amanhã, não tem nem que aprender o meu nome. Eu tô dando uma chance de terminar algo. Vamos até o fim, Christine. Vamos até o fim.